Perguntaram assim, meu computador travou e não deu para fazer a pergunta, mas no caso do curativo, precisa trocar? Eu acho que é, né? No caso, na hora de fazer essa troca, quem faz? Se for o proprietário, como ele vai fazer se o animal não deixa até mesmo porque está sentindo dor? É, Michelle, normalmente quando você estabiliza a fratura, só de você realizar ali o curativo ou a tala, a dor já diminui aí bastante, tá? E é igual o professor Ronaldo colocou aqui, esse animal, ele recebe a tala ou faz a cirurgia, ele vai estar recebendo também terapia suporte, uso de anti-inflamatório, pelo menos mais 3 a 4 dias depois da imobilização, mas sempre que a gente faz o alinhamento e o estabelecimento, a instabilização da fratura, a dor aí reduz bastante, tá? Essa tala, quando a gente faz aqui, ela precisa ser monitorada diariamente. A monitoração é para ver o quê? Se a tala não está molhada, se ela não está frouxa ou se ela não está apertada demais, tá? Não se recomenda que o proprietário troque a tala sozinho em casa, tá? Então, esse animal, ele costuma ficar aí dentro de um piquete, dentro de um curral, né, dentro de um espaço reduzido. Então, o veterinário que optou pelo tratamento de fazer a tala, ele vai fazer também a monitoração dessa tala. Uma vez ao dia, ele pede o proprietário para fazer essa visualização e essa expressão de umidade, né, ou se está frouxo ou apertada demais. Pelo menos uma vez por semana, o médico veterinário tem que visitar o proprietário para fazer a manutenção. A troca, a gente só vai fazer aí a partir de 20, 30 dias, se houver necessidade, tá? Normalmente, uma tala no animal na cidade, a gente vai manter ela por uma média de 45 a 60 dias, tá? Então, mais ou menos uma ou duas vezes só, nós vamos trocar esse curativo por inteiro, tá? A Lorraine, acho que perguntou aí sobre antibiótico, né? Nesse caso, por indicado o uso de antibiótico por causa da lesão cutânea, antibiótico sistêmico não há necessidade. Para que a gente tenha, então, né, a gente faz a tala. Sobre aquela descontinuidade de tecido, sobre a ferida, normalmente a gente usa pomadas. Pode ser aí uma pomada, né, à base de colagenase, à base de clorofenicol e fecha ali a atadura. É uma lesão simples, né, era uma lesão limpa, que não tinha um aspecto de contaminação. Não há necessidade de antibiótico sistêmico, tá? Beleza, obrigado, Lidiana. Bom, então, como a Lidiana falou, né, a partir do momento que você estabiliza a fratura, né, ou seja, coloca, dá condições para que o animal, mesmo pondo o peso sob o membro afetado, essa fratura permaneça no mesmo lugar, né, isso é o primeiro ponto importante para que haja uma boa consolidação da fratura, né? Então, eu tenho que garantir que as partes, as duas partes do osso, já vou te responder, tá, Paola? As duas partes do osso, elas precisam estar o mais próximas possíveis, né, por isso a Lidiana falou lá dos diferentes tipos de fratura, né, mas no caso, quanto mais triturado está esse osso, quanto mais espaço eu tenho entre uma porção e outra, normalmente isso demora um pouco mais e a gente, né, essa estabilização, como a Lidiana falou, ela pode variar bastante em função do tempo, em função do tipo de fratura que a gente tem, tá? Mas uma coisa, além, né, da estabilidade, né, que eu coloquei aqui, ó, que é um ponto importante para evitar o excesso de movimentação do local da fratura, né, a gente ainda tem que pensar, né, como a gente estava comentando agorinha, fornecer para o animal todos os substratos que vão ser utilizados para a formação dessa matriz óssea, né, seja proteína, mineral, né, carboidratos, enfim, tudo o que ela precisa, né, tudo o que as células ósseas precisam para regenerar esse osso novamente, tá? Além disso, é extremamente necessário o suprimento sanguíneo adequado, né, até porque as coisas, essa matéria-prima para a regeneração do osso só vai conseguir chegar lá no local da lesão se tiver um suprimento sanguíneo adequado, tá? E aí, a remodelação final, né, segundo esse autor aqui, Perrin, ele diz o seguinte, que essa remodelação, ela vai depender em muito do quanto você restringe o movimento do animal. Então, se você não restringe bem, acontece uma deformação desses fragmentos ósseos de uma maneira muito maior, e isso acaba sendo, ao invés de dar origem a um novo tecido ósseo, pode dar origem a um tecido fibroso, isso vai fazer com que lá na frente essa lesão, ela não seja estável, ou seja, esse local de onde aconteceu a fratura, né, ele vai ficar suscetível a novas fraturas de uma forma muito mais fácil, tá? Então, se essa deformação, quanto menor ela for, né, aqui, ele cita lá aqui, em cerca de 2%, né, ou menos, de deformação desses fragmentos, né, de perda óssea que a gente tiver ali, a chance é de que esse osso se regenere melhor, né, e dê origem a um osso, se não igual, muito semelhante àquele que era, né, que existia antes do processo de fratura, tá? Mas, beleza, então a gente tem aí alguns pontos que são importantes nesse processo de regeneração, né? Vou voltar nessa imagem aqui que a Lidiana tinha colocado. Então, o que acontece, né, olhando o passo a passo, de uma maneira bem resumida, né, a gente vai destrinchar cada um desses passos. Primeiro, quando há uma ruptura do osso, né, e eu sei que esse osso, ele tem grande quantidade vasos sanguíneos, quando acontece essa ruptura, a primeira coisa que acontece é a formação de um hematoma, né? Em alguns casos, como a professora Lidiana comentou, pode haver, né, a perda da continuidade da pele, pode haver uma fratura exposta, né, que a gente chama, mas, nesse caso aí, a nossa fratura acabou que nem foi exposta, né, teve uma pequena lesão, mas mais de apoio, era uma lesão limpa e tudo mais, mas existem alguns casos que pode acontecer um caso de fratura exposta, né, não foi o nosso caso. Então, o que a gente vai ter nesse local é um hematoma bastante grande, né, dependendo do tempo que esse animal fica com essa fratura, vai haver um acúmulo de detritos, né, de pedacinhos de osso aqui no meio, e isso vai sendo resolvido aos poucos, tá? Então, vai haver a formação do calo ósseo, como a professora Lidiana falou, e no final das contas, se tudo correr bem, se a gente estabilizou aquela fratura de uma forma adequada, esse osso vai conseguir se remodelar bastante bem. Mas tá, professor, como que isso acontece? Se é num passo de mágica, de uma hora pra outra, pá, botei lá a tala que a Lidiana me falou com o cano de PVC, daqui 60 dias eu posso tirar e vida que segue, não é bem assim, né? Aí, eu vou lembrar vocês, lá daquelas aulinhas que vocês tiveram, ou não estão tendo, né, o pessoal do primeiro período, não sei quem que tá dando citologia e histologia, né? Mas, enfim, aquele monte de coisa que serve pra encher nossa cabeça e encher nosso saco, muitas vezes, serve pra alguma coisa, né? Então, quando eu vou olhar lá o tecido ósseo, que a gente vai lembrar da histologia, eu vou lembrar e falar, nossa, no osso tem que tipo de células? A gente tem células osteoprogenitoras, que são aquelas células básicas, né? São as células tronco, digamos assim, que estão presentes no osso, né? A partir daí, essas células vão se diferenciando em osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, né? Então, essas células, além de encher a cabeça da gente, a gente tem que fazer prova lá na histologia, né? Elas são fundamentais pra esse processo de regeneração óssea, né? Então, só pra gente relembrar algumas coisas, antes da gente falar da regeneração dessa fratura, né? Primeira coisa, eu tenho que lembrar que eu tenho osteoblastos. Pra que servem os osteoblastos? São aquelas células que estão relacionadas com a formação e consolidação da matriz óssea, né? Então, são os verdadeiros trabalhadores da formação óssea, né? Então, eles estão lá trabalhando pra danar, tem um metabolismo altamente acelerado, depositam cálcio, fósforo, né? Pra tentar fazer com que esse osso seja rígido, né? Isso começa a acontecer desde o momento que o animal nasce. E aqui elas vão ser extremamente importantes também, né? A gente tem os osteócitos, que tá aqui embaixo, que são células derivadas dos osteoblastos e que compõem aquelas células presentes na matriz. Daqui a pouco eu vou mostrar isso pra vocês, tá? É como se fossem osteoblastos que já estão na hora de aposentar, eles vão lá, penduram a chuteira e ficam na matriz óssea com o metabolismo um pouco menos acelerado, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem os osteoclastos, né? Então, só pra gente lembrar, tudo que tem osteo ou alguma coisa tem a ver com osso, né? Então, os osteoblastos formam a matriz, os osteócitos são relacionados a... fornecem sustentação pra matriz óssea e os osteoclastos são aqueles que são responsáveis por destruir a matriz óssea ou reabsorver essa matriz. Como assim? Eles meio que digerem isso daí, caso o organismo precise de cálcio, por exemplo, ou no caso da nossa fratura, eles vão ser extremamente importantes também, tá? Então, guardem o nome desses caras aí que a gente vai falar deles daqui a pouco de novo. Pra vocês continuarem relembrando coisas básicas lá de trás, né? Vamos lembrar como é composto um osso. Então, o osso é um órgão, né? Pode ser considerado um órgão do nosso corpo e do corpo dos animais, né? E ele é basicamente composto de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Sendo que os inorgânicos, né? Que são os minerais, né? Cálcio, magnésio, fósforo, enfim, todos esses aí compõem cerca de 65% a 70% de todo o conteúdo sólido dos ossos, tá? O restante é formado por compostos orgânicos, né? Pra quem não lembra lá da bioquímica, compostos orgânicos são aqueles compostos que possuem na sua cadeia carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso são compostos orgânicos, né? Então, dentro desse grupo, a gente tem proteínas que compõem essa matriz óssea. De modo que o colágeno do tipo 1, ele é o mais abundante e cerca de 95% dos compostos orgânicos que eu tenho no osso são colágeno, tá? Professor, mas se o osso é formado, é bem duro, bem rígido e só tem 65% de cálcio, minerais, os outros 35% eu vou fazer ele ficar mole. Não, na verdade, né? Imaginem vocês lá. Eu tava preparando pra essa aula e eu vi uma analogia bastante interessante que falava assim, o nosso osso é como se a gente estivesse construindo uma viga de uma construção, né? Na viga eu vou colocar o quê? Um ferro pra dar sustentação, eu vou colocar cimento, vou colocar um monte de coisa ali, né? Se eu coloco só cimento, né? Fazendo uma analogia aqui com os nossos compostos inorgânicos. Coloco só cimento. Esse negócio vai ficar em pé? Provavelmente não. Eu preciso colocar alguma coisa pra segurar esse negócio de pé. Quem vai segurar isso? Os nossos compostos orgânicos, tá? Então, esse é um ponto importante. Por isso que eu preciso fornecer uma dieta adequada pro animal, preciso fornecer proteínas, preciso fornecer minerais, porque ele vai precisar de tudo isso pra formar a parte óssea, tá? E aí, quando a gente olha o nosso osso, né? Um corte do nosso osso aqui, a gente consegue, né? Lembrando lá da anatomia, né? A gente separa isso em epífise, metáfise e diáfise, né? Nessa mesma ordem. Então, a parte onde aconteceu a fratura do nosso animal foi justamente nessa parte aqui, ó. Na diáfise, né? A diáfise, basicamente, ela é composta por uma parte de osso bastante compacto, né? E no seu interior, a gente tem a presença da medula óssea, né? Que em animais jovens é predominantemente sangue e em animais mais velhos é predominantemente gordura. Então, ela se torna amarelada nessa região, né? Mas aqui dentro, a gente tem sangue, né? Vasos sanguíneos muito importantes que vão ser fundamentais, né? Se vocês lembram lá das primeiras coisas que eu falei, o suprimento sanguíneo, ele vai ser muito importante para esse restabelecimento da matriz óssea, tá? Uma coisa, eu ia falar ali atrás, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho, acabei pulando. A Paola me perguntou o seguinte, não sei se foi da calcitonina ou se foi do paratormônio, né? Mas se isso afetava na reestruturação. Não é que afetam diretamente, tá? Mas um desbalanço hormonal pode atrapalhar, certo? Não é que a fratura, né? A remodelação da fratura depende exclusivamente desses hormônios. Não. Mas a gente tem um problema hormonal podendo interferir sim, né? Porque, para quem já viu isso lá na fisiologia, eu tenho paratormônio e calcitonina, que são dois hormônios. Um paratormônio pela paratireoide e a calcitonina pela tireoide são responsáveis por manter os níveis de cálcio constantes na circulação, tá? Então, um vai lá e deposita cálcio no osso, que é a calcitonina quando tá sobrando cálcio na circulação sistêmica, e o paratormônio, ele vai lá e tira do osso e joga isso pra circulação, quando o animal tá precisando de cálcio na circulação, né? Pra quem não sabe, o cálcio, ele participa não só dessa dureza no osso e nos dentes, né? Formação de um monte de coisa, mas também tá diretamente relacionado com contração muscular, tá relacionado, né? A gente tem mecanismos de sinalização hormonais que dependem de cálcio, né? Então, ele, junto com o sódio, né? Junto com o potássio, eles são os íons mais abundantes que a gente tem no organismo, tá? Então, desculpa aí, Paolo, acabei passando aqui, mas lembrei de voltar, tá? Calma aí que a gente já vai falar, tá? Rapidinho. Então, eu só tô dando uma relembrada no que a gente vai precisar. Quando eu dou um zoom ainda maior num corte de osso, é essa visão aqui que eu tenho, né? Então, vamos só relembrar aqui, né? Eu tenho a parte do endósteo, né? Ou a matriz óssea, que é essa parte dura mais espessa, né? Perdão, a parte da matriz, né? Óssea, que é essa parte aqui mais espessa, a parte do periósteo, que é um tecido conjuntivo que recobre, né? O osso na parte externa, e o endósteo, que é uma parte que recobre, né? Também de tecido conjuntivo, que recobre o osso na parte interna. Essas duas porções, né? O periósteo e o endósteo, elas vão ser importantes na estabilização dessa fratura, né? Porque a partir da... Como que eu digo? Me fugiu a palavra. Mas a partir do momento que elas tentam, né? Se encontrar de novo, elas vão formando uma espécie de ponte, né? Entre as duas porções do osso. Isso ajuda, né? Ou facilita, né? Serve como via mesmo para a remodelação dessa fratura, tá? Então, aqui a gente tem, ó... A gente consegue observar, né? Os canais de Harvest, os canais de Volkman, que são esses aqui, que estão relacionados com a passagem de vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos são fundamentais para o restabelecimento dessa fratura, tá? Quando eu olho lá essas células todas que a gente falou, né? O osteoblasto, o osteoclasto e os osteócitos, né? Como eles são importantes para isso tudo aqui? Primeiro, né? Os osteoclastos, eles estão responsáveis, são responsáveis por digerir matriz óssea, né? Então, eles vão comer aquele restinho de conteúdo ósseo que a gente tem ali ou conteúdo ósseo que foi formado em abundância, né? Os osteoblastos são importantíssimos porque eles vão fornecer, né? O cálcio, o fosfato e todos os componentes que vão formar essa nova matriz, né? E os osteócitos, né? Lembram lá, são aqueles osteoblastos que estão se aposentando. Então, eles vão entrando em direção à matriz, vão sendo circundadas por esse material calcificado, né? E eles têm, começam a ter uma redução considerável, né? Do seu metabolismo. Então, eles vão servir mais como uma espécie de rede, né? Uma espécie de esqueleto para que haja a proliferação dessa matriz óssea ao redor, tá? Lembrando que como esses osteoblastos, esses osteócitos, eles têm um metabolismo muito menor, né? Eles acabam não sendo tão importantes quanto os osteoblastos na regeneração dessa fratura, né? Então, os osteoblastos, sim, é quem vai trabalhar pra caramba, né? Aquele funcionário nota 10 que está lá na frente da batalha, tá? Professor, mas beleza, você falou tudo isso, isso aí a gente já viu lá na histologia, para que você está falando tudo isso? Então, vamos voltar lá no nosso caso, né? Eu não encontrei, obviamente, figura de animais, né? Bastante difícil para muitos casos, mas eu achei essas imagens aqui que são bastante interessantes que retratam uma fratura, né? Então, vamos supor lá, o nosso alazão foi pular a cerca querendo achar uma namorada, né? E aí acabou fraturando a pata. Meu Deus! A Lidiana foi lá, né? Fez todo o tratamento dela. Eu já sei que ali tem osteócito, osteoblasto, osteoclasto, né? Tem toda aquela galera que vai trabalhar tentando restabelecer essa fratura. Mas como que isso acontece? Então, primeiro, o primeiro evento que vai acontecer nesse processo todo é o osso está fragmentado, né? Então, se eu olho aqui, essa bolinha aqui que é um zoom lá da nossa fratura, a gente vai ter um monte de resto celular, vai ter células mortas, vai ter um monte de sangue que extravasou de dentro dos vasos, né? O suprimento sanguíneo, ele vai estar comprometido ali dentro, né? Então, a primeira galera que vai trabalhar aqui é a galera da limpeza, certo? Então, a gente vai ter os osteoclastos, né? Que faz parte desse time da limpeza, né? Então, os osteoclastos, como eles ajudam a digerir, né? Matriz óssea, eles vão digerir esse fragmentozinho de osso que está aí, né? Resultante dessa fratura, tá? Mas, além disso, macrófagos vão ser levados aí pra pra região da fratura, né? E eles vão ser responsáveis por auxiliar o trabalho dos osteoclastos. Então, eles vão, né? De posse de toda a maquinaria que eles possuem, vão começar a fagocitar, né? A retirar todos os restos de células mortas que tem dentro dessa fratura, né? Que a Lidiana já me entregou tudo estabilizado lá atrás, e vão também eliminando todas as células sanguíneas, né? E os coágulos que são formados aí dentro, tá? Então, o primeiro evento que vai acontecer a partir do momento que houve, né? A estabilização dessa fratura, ou seja, eu parei os dois ossos um coladinho no outro e impeço novos movimentos, né? A primeira galera que vai trabalhar aí são justamente os osteoclastos e os macrófagos, tá? Primeira coisa, eu tenho que tirar esse monte de troço que está me atrapalhando, né? Para daí eu pensar em reorganizar a minha casa, certo? Então, primeiro ponto, limpeza do local, né? Limpeza entre aspas, né? Eu vou ter macrófagos e vou ter os osteoclastos retirando tanto partes ósseas quanto partes tecidoais de tecidos mortos. A partir daí, né? E aí vem a pergunta da Sandra, a gente vai ter células, né? Angiogênicas presentes no osso, né? O que são essas células angiogênicas? São células indiferenciadas, né? Que vão dando origem às células do endotelio vascular. Isso vai fazer com que esses vasos que foram rompidos no momento da fratura, eles possam ser restabelecidos, né? Então, os próprios vasos, eles conseguem, né? Depois de estancado o sangramento, né? Então, antes da equipe de limpeza chegar, é preciso que o organismo consiga estabilizar esse sangramento, né? Então, provavelmente a partir, né? Quando a Lidiana estabilizou a fratura, é bem provável de que esse sangramento já tinha parado, né? Em cerca de, no máximo, 24 horas, a gente tem o estancamento desse sangue por completo, né? E aí, esses vasos ficam, de certa forma, entupidos com coágulos sanguíneos, né? Que vocês, para quem já viu, né? A imunologia tem toda aquela agregação, plaquetránea, né? Aquele monte de fator de coagulação que vai agir e vai fazer com que age esse estancamento, tá? Depois que estancou e a fratura está estabilizada, todo mundo já começou a limpar a casa, né? Acontece, então, essa regeneração dos vasos, né? Então, essas células angiogênicas, né? São células que vão se diferenciando para formar o endotelio vascular, elas vão prolongando os vasos e fazendo novas anastomoses, né? Então, esses vasos, eles começam a se proliferar, né? A fazer... a se bifurcarem, né? A se ramificarem ali no local da lesão. Por quê? Como eu falei lá no começo, essa lesão precisa de grande quantidade de sangue. porque precisa chegar ali cálcio, proteínas, magnésio, né? E todos os componentes que vão formar a minha matriz óssea. A partir desse momento, né? Que eu começo a ter a formação desses vasos, né? E a equipe de limpeza ainda está trabalhando, né? Eu já tenho aqui, ó, nessa figura, todos os vasos já estão restabelecidos, né? Então, eu já consigo fornecer suprimento sanguíneo, né? Para todo esse tecido ósseo que precisa se regenerar, tá? Participam de uma forma muito importante fornecendo aí esses vasos sanguíneos. A medula óssea, tá? Então, essa medula, mesmo a medula branca, né? Que tem predominantemente gordura, ela ainda possui no seu interior grande quantidade de vasos, né? Que vão... Essa medula também foi rompida, né? Se a gente pensa lá que a fratura, né? A gente teve uma separação das duas partes do osso, a medula também foi rompida, né? Então, como ela também tem grande quantidade de vasos, ela auxilia, né? E ela também precisa que esses vasos se regenerem ou voltem, tentem pelo menos voltar à sua posição mais próxima do normal possível, tá? A partir desse momento, né? Eu ainda tenho aqui alguma quantidade de vasos, né? Os macrófagos ainda estão sendo mobilizados, eles ainda estão trabalhando, né? Aos poucos, retirando esses coágulos, né? Mas, ó, os osteoclastos já fizeram o trabalho deles, já não consigo ver nessa fratura nenhum pedacinho de osso, né? E conforme eu deixo aquilo lá algumas horas, né? É estimado que cerca aí de 24 a 48 horas, esse processo, isso vai variar, tá, pessoal? De acordo com a espécie, de acordo com o tipo de lesão, né? Mas estima-se aí que entre 24 e 48 horas esses vasos já conseguiram se restabelecer de novo, tá? E aí, depois que esses vasos se restabelecem, aí só alegria, porque todas as células vão conseguir receber suprimento sanguíneo, que antes não estavam recebendo, e aí começa, então, o trabalho dos osteoblastos, né? Então, tudo isso em azulzinho, essas bolinhas azuis aí, ó, ó, que estão... Deixa eu botar a minha mãozinha aqui. Todas essas bolinhas azuis que a gente consegue ver aqui ao redor, né? Tanto no periósteo quanto aqui por dentro, ó, são osteoblastos. É aquela galera da construção civil, né? Que vai trabalhar em multirão noite e dia pra poder entregar essa obra pronto o mais rápido possível. Então, todo mundo tá trabalhando ali na tentativa de... Pra que haja, né? A formação desse tecido ósseo, eu acabei não falando isso lá no começo, né? A gente tá... A professora Lidiana tem aula daqui a pouco, né? Quatro horas. Lidiana, se você precisar sair, eu estiver falando, você me interrompe aí e eu termino aqui com os meninos, tá? É... Mas eu não pretendo demorar muito mais, não. Olha só. Então, a gente tem os osteoblastos trabalhando, né? E qual que é o primeiro passo dessa estabilização da fratura? Então, eu vou ter essas células, né? Osteoprogenitores que a gente falou lá atrás dando origem a novos, né? Osteoblastos, né? Então, vai haver uma proliferação de osteoblastos bastante intensa pra que? Primeiramente, esses osteoblastos precisam construir uma espécie de guia, né? Pra guiar esse conserto da fratura, né? Então, a guia aqui pra gente, né? Isso não é muito consenso, vocês vão olhar aí em livros, isso pode variar um pouco, mas de maneira geral, a gente tem primeiramente a formação de uma cartilagem, tá? Nesse local da fratura, que é o que vai servir como guia, né? Como estruturação primária da fratura, né? Vai formar um tecido ósseo primário que ainda não tá calcificado, né? Isso vai acontecer só lá mais pra frente, né? Então, nesse momento, os osteoblastos vão trabalhar, né? Tentativa de unir essas duas pontas aqui que estão separadas através de cartilagem, né? Então, começa usando aí o periósteo como um guia externo e o endósteo que é esse negocinho rosinha que vocês estão vendo aqui, ó. Como um guia interno, isso vai servir como uma espécie de ponte pra esses pra esses osteoblastos irem produzindo essa matriz óssea primária, tá? Então, a partir do momento que eles conseguem se estabelecer, ó, vai acontecendo isso, né? Vai começando, iniciando a formação do que nós chamamos de calo ósseo, né? Então, esse calo ósseo ele começa de... é meio que, assim... é o que a gente mais... é a versão, né? Que a gente mais encontra na literatura, né? Acaba não sendo muito consenso, mas é o que... a maior parte dos pesquisadores, inclusive, é o que eu acredito, né? Essa matriz, primeiro, essa cartilagem, ela vai entremeando, né? E vai dando origem à formação de uma estrutura primariamente cartilaginosa, tá? Pra depois dar origem ao processo de calcificação, que é o que a gente chama de calo ósseo consolidado. O que que... o que que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Se vocês relembrarem, puxarem lá da memória a histologia, né? A gente tem dois tipos de calcificação, né? Uma calcificação que a gente chama de calcificação endocondral, que ela... ela se inicia, né? A matriz óssea dura, ela parte a partir de uma cartilagem, né? E a gente tem aquela calcificação que é chamada de intramembranosa, ou seja, são tecidos conjuntivos que vão sendo calcificados pra formação de um osso rígido como a gente conhece, tá? Então, a gente vai ter nesse processo os dois tipos de calcificação. Aqui nessa figura também tá mostrando isso. A gente tem uma ponte externa, né? Aqui eu tô mostrando nessa figura redonda só um... seria um zoom de um dos pedaços do osso, né? Mas aqui eu tô mostrando o osso como um todo, ó. Eu vou ter uma pontezinha formada de cartilagem que é formada pelos osteoblastos aqui, né? Tanto na parte interna quanto na parte externa do osso, né? Então, independente de qual é a parte que tá se colando, eu vou ter isso, né? De forma bastante importante. E esses... e esses vasos aumentando cada vez mais em número e em qualidade para levar mais suprimento sanguíneo, né? Porque a gente tem que levar em consideração que quanto mais próximo da estabilização da fratura tiver, maior suprimento sanguíneo eu tenho que fornecer para aquela fratura, né? Maior... Mas o corpo vai tentar fazer alternativas sanguíneas para que chegue sangue, cheguem minerais, cheguem proteínas, né? aminoácidos para todas as células que estão participando desse processo de regeneração dessa fratura óssea, tá? Então, a partir disso, né? A gente chega no que nós chamamos de calo consolidado. O que é um calo consolidado? Isso daqui vai acontecer em alguns dias, né? Em algumas semanas a gente já tem a formação desse calo consolidado que nada mais é do que os osteoblastos trabalharam bastante, eles produziram toda uma cartilagem que é o que vai ajudar a dar estabilidade nessa fratura e servir como molde para a formação de uma nova matriz óssea, tá? Por isso, pessoal, que é importante que o animal fique por tanto tempo com o membro estabilizado, né? Ah, com uma semana, duas semanas eu já teria a cartilagem fechando isso aí? Já. Mas se eu tiro essa tala, o animal ainda está com isso muito molengo. Então, pode ser que todo o trabalho que os osteoblastos e os osteoclastos fizeram vai ser tudo perdido. Por quê? Porque se eu tiro essa tala, o animal, o primeiro apoio que ele der, se eu estou levando em consideração que isso aqui ainda é cartilagem e cartilagem é mole, ele não vai ter firmeza, tá? E provavelmente isso aqui tudo vai ser desfeito e recomeça o processo tudo de novo, tá? Então, por isso é importante um longo período. Por quê? Até chegar no calo consolidado, geralmente isso demanda um espaço de tempo que não é tão longo assim, né? Em algumas semanas o animal já produziu isso. Agora, para que aconteça a calcificação desse calo ósseo, aí o negócio muda de figura, né? Aí eu vou precisar de muitas semanas, vou precisar de meses em alguns casos, né? E vocês viram lá naquele raio-x que a professora Lidiana mostrou, né? Para que a gente tenha um osso completamente formado, né? Ele pegou lá uma... Espera só um pouquinho, Isabela. Então, ele pega uma radiografia do animal que tinha lá, se eu não me engano, seis meses, né? E depois de dois anos e nove meses. Então, é uma diferença ou é um período de tempo bastante grande para que seja calcificado e depois da calcificação a gente tem um outro processo que é a remodelação óssea, tá? Então, por isso é importante esse manejo, né? e o fato de manter imóvel essa articulação, tá? Deixa eu ver o que foi que a Isabela me perguntou aqui. Fala de novo o começo da formação do calo consolidado. Então, o calo consolidado é aquele calo, deixa eu voltar aqui, que ele já está formado em estrutura, formado pelo quê? Por cartilagem, né? Os osteoblastos foram lá, junto com todas as células que eu tenho ali, né? Com o endósteo, periósteo, né? Eu tenho todas as células que eu tenho ali e vão trabalhar tentando produzir uma matriz óssea primária que ainda não está calcificada, tá? Isso vai servir para quê? Vai ser meio que um molde, ele coloca lá um tampão no osso, segura esse osso no lugar e começa a jogar cálcio, fosfato, né? Vários íons, magnésio, vai tudo sendo depositado na tentativa de calcificar e dar firmeza para esse osso que perdeu essa estabilidade, né? Um fator importante é que essa calcificação aqui, essa parte final, né? Vai depender muito das trações e pressões que o animal coloca, né? Então, por exemplo, quando você tirar a fratura, esse calo ósseo, ele ainda não vai estar... Quando tirar a tala, né? Esse calo ósseo, ele não vai estar completamente formado. E o que vai ajudar na consolidação dessa fratura são justamente a força ou os movimentos que o animal faz ali dentro dessa... com esse membro, né? Então, se eu tenho um animal... Por isso que quando a gente... Nós, seres humanos, temos uma fratura de membro, né? Depois de um tempo, a gente tira a tala e começa a fazer fisioterapia. Por quê? Porque essa reestruturação, essa parte final do calo ósseo e a remodelação da fratura, ela vai depender desse processo de... Oi? Peraí, pessoal. Lidiana, faz um favor pra mim, por gentileza. Pode falar. Altera lá o período que aqui me deu que o horário do término já foi atingido e a gente vai ser desligado, todo mundo. Apareceu a mensagem aqui. Vê se consegue alterar lá. Tá. Ou então eu posso ver aqui também. Deixa só... Não, pode continuar. Você tá indo? Então tá bom. Diz que a gente só tem mais cinco minutos, então... Ah, já tô indo. Altera aí, põe pra quatro e qualquer coisa aí. E aí a gente continua conversando aqui, tá? A gente fala demais, né, gente? Que isso? Parece que... Enfim, vamos lá. Se o treino desligar todo mundo, né? Então isso depende, né? O animal depois, ele precisa passar por fisioterapia, ele precisa, né, firmar esse membro, porque isso vai ser extremamente importante pra que esse animal consiga, né, ter uma reestruturação do osso exatamente como ele era antes da fratura, tá? Então por isso o pós... O pós-tratamento, seja ele um tratamento conservativo ou um tratamento cirúrgico, isso é limitante pra todo esse processo, tá? Se eu não faço um tratamento depois... Ah, não consegui. Não dá, não? Não tô achando. Eita, nós. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver só um pouquinho, pessoal. Minha internet não tá ajudando também? Ixi, aqui tá falando que eu não tenho... Ah, pera. Pois é, não achei nem a sessão. Peraí, deixa eu ver se eu consigo editar. Eu abri aqui e apareceu a sessão. Achei. Eu achei aqui também. Vou pôr pra mais tarde. Vou pôr... 4h30, mas a gente não vai até 4h30, não. Deus é mais, né? Pronto, acho que agora a gente não cai mais, não. Então, quando o animal tem algum estresse durante a recuperação, isso pode atrapalhar alguma forma na formação? Pode, né? A gente tem aí, entre outras coisas, primeiro, se o animal estiver estressado, ele vai tentar se rebater muito mais, ele vai tentar caminhar muito mais. Então, é importante o que a Lidiana falou de restringir movimentação, né? Quando a gente faz a cirurgia na perna, ele não fica sentado na cadeira de roda com a perna pra cima, o animal não vai ficar deitado com a perna pra cima, né? Mas a gente tem que garantir com que ele se movimente o menos possível, né? Então, pelo menos nesse primeiro momento, como a Lidiana falou, né? Nesses primeiros dois meses aí, que são o tempo limitante, que essa fratura ainda está se organizando pra ser consertada, né? Eu preciso garantir que o animal não sofra nenhum tipo de estresse, então ele não pode sentir dor, né? Eu tenho que fornecer um analgésico pro animal, eu tenho que limitar esse espaço, né? E um outro ponto, né? Do ponto de vista de estresse, é que se o animal libera muito cortisol, né? Que é um hormônio de estresse crônico, normalmente isso atrapalha o processo cicatricial, tá? Então, é importante que o animal esteja num ambiente tranquilo, e ao mesmo tempo que ele tenha os seus movimentos restritos, né? De novo, tendo água e alimentos em quantidade e qualidade adequada, porque todo esse processo que a gente está falando aqui, ó, Isso tudo vai depender de um bom manejo de suporte, né? De um manejo terapêutico de suporte, seja através de uso de medicamentos, mas principalmente um manejo nutricional aí é importante, tá? Tá, então a gente estava falando da calcificação, né? E aí no final das contas, né? Fui lá, o meu animal está com a pata desse jeito aqui, né? Está sendo calcificada, está quase tudo já no jeito. Gente, o negócio ainda está me avisando que a sessão vai acabar daqui a um minuto. Enfim, se todo mundo cair é porque o negócio desligou a gente, tá? A gente tinha previsto uma hora, uma hora e meia, a gente acabou passando um pouquinho, né? Eu espero que o negócio não derrube a gente não, porque eu mudei ali, mas enfim, se derrubar, a gente depois posta lá, né? A aula, vocês assistam esse pedacinho final, né? Mas aqui está falando... Na outra tela, está parecendo que vai até quadrinha. Então vamos contar com isso e Deus é que olha, né? Então, a gente precisa, né? Nesse final aqui, o animal, ele precisa começar a se exercitar, né? Ele precisa começar a pisar, lógico, com moderação. Não vou botar meu animal para correr vaquejada. Então, o que vai acontecer? Então, só retomando ali, a gente vai ter o calo ósseo. Ele começa a ser calcificado, né? Essa parte cartilaginosa, ela vai recebendo mineralização por parte dos osteoblastos, né? Então, em função disso, a gente vai tendo essa deposição de matriz óssea, a formação de novos osteócitos. E a partir daí, esse osso começa a ganhar de novo matriz óssea no lugar onde a gente tinha anteriormente, né? Que tinha sido formado, uma matriz cartilaginosa. Lidiana, se você quiser falar alguma coisa, você me avisa. Acho que ela não está com a conexão boa, não. Enfim, então olha só. A partir desse momento, né? Quando essa regeneração evolui e a gente tem a formação basicamente de osso, né? Então, essa fratura aqui começa a ganhar cálcio, começa a ganhar fósforo, né? Magnésio, todos os minerais que vão levar ao processo de calcificação aqui, certo? Ao mesmo tempo que a gente tem os osteoblastos trabalhando pra caramba pra formar essa nova matriz óssea, né? Imaginem vocês, se esse osso ficar com todo esse conteúdo aqui, ó, ele vai ficar com uma forma que não é anormal, né? Que é aquele cálcio ósseo que, às vezes, permanece, né? E persiste aí, mesmo depois da consolidação da fratura, né? Então, a gente vai ter esse... A quantidade de tecido que foi depositado ali foi muito maior do que a quantidade de tecido que era necessário, né? Por isso, o processo final demora tanto pra acontecer, né? Porque eu tenho lá... Os osteoblastos vão trabalhar formando um monte de matriz calcificada, pra depois, logo em seguida, o que vai acontecer? O osteoclasto vem organizando essa matriz que foi formada, né? Então, o último passo dessa reparação da fratura, né? Da parte de matriz óssea dessa fratura aí, é justamente o reestabelecimento, né? Pelos osteoclastos do formato inicial do osso, né? E aí, eu pego e volto aqui para o raio-x que a Lidiana tinha mostrado pra vocês, né? Então, ó... Eu tenho aqui uma fratura, né? Que fez uma bagunça nessa parte do osso. E a partir do momento que ela foi totalmente calcificada, ó... O osso ainda continua com um pouquinho de silhueta irregular no local da fratura. Mas se a gente observar, isso é muito semelhante ao que a gente tem no osso normal, tá? Então, é óbvio que essa parte do osso daqui, apesar dela ter sido reconstituída, ela não vai ser 100% igual ao restante do osso que está intacto, né? Mas ele vai conseguir reestabelecer toda a sua função de uma forma normal, né? E se o processo de calcificação tem todos aqueles requisitos que a gente comentou, né? Se o animal tem uma idade boa, se ele tem uma boa alimentação, se ele não faz uso de nenhum medicamento, como por exemplo, anti-inflamatórios esteroidais, né? Ou se ele não está estressado, ou nenhum problema que vá interferir no processo de calcificação, né? Eu vou ter esse osso regenerado praticamente a forma que ele tinha antes, tá? Então, por isso, por exemplo, se eu pensar numa pessoa, num animal mais idoso, esse quadro aqui vai demorar pra caramba pra acontecer, né? Porque os osteoblastos, eles trabalham com o ritmo um pouco menos acelerado, né? A gente vai ter aí pessoas e animais idosos tendem a ter menores concentrações de cálcio plasmático, então isso também não fornece o conteúdo que o osso precisava ter, tá? Então, mas a partir desse momento final aí, quando toda aquela cartilagem foi tomada por ter sido calcificado, esse osso depois ele sofre uma espécie de apara ao redor. Então, os osteoclastos que estão representados aqui de verde, eles começam a dar uma organizada naquele processo todo que foi feito ali, tá bom? Professor, e a questão de tendão, de músculo, de não sei o que, né? Vocês viram que a gente já tem aí duas horas conversando sobre esse assunto e a gente poderia ficar o restinho do dia aqui falando, né? Ou especificando partes relacionadas a essa regeneração da fratura, tá? Mas a gente resolveu focar nessa parte de regeneração óssea, que na nossa opinião, né? Acaba sendo um fator limitante pra o restabelecimento da função do membro, que é justamente fornecer, né, estrutura pra suportar todo o peso do equino, né? Lembrando do que a professora Lidiana falou, que esse peso, ele tá, a sua gravidade, né? O centro gravitacional, ele tá quase todo sobre as patas dianteiras. Então, o quanto melhor ficar esse restabelecimento ósseo, né? Melhor vai ser a retomada de função. E a gente depende, né, mais uma vez, de uma estabilização da fratura muito bem feita. Esse animal tem que ficar imobilizado mesmo, por meses, tá? Pra que dê tempo de todas essas células trabalharem e levarem a uma regeneração óssea, tá bom? Se precisarem, quiserem fazer alguma pergunta, a gente tá por aqui, né? Eu estou por aqui, a professora Lidiana provavelmente vai se despedir de vocês, né? Então, com... eu fui procurar na internet, né, digitei lá um obrigado bonitinho, né? Pra colocar no final, pra agradecer a todos pela presença. Aí me veio a foto do Zé Bonitinho. Eu falei, por que não, né? Vou colocar o Zé Bonitinho aqui, mandando um beijinho pra todo mundo, agradecendo a presença, tá? A gente fica muito feliz, né, no nosso ápice aí de apresentação. A gente teve quase 130 pessoas acessando a sala ao mesmo tempo, né? Eu acho que, não sei a Lidiana, mas superou muito a nossa expectativa. A gente... Todo mundo consegue me escutar ou é só a Lidiana que tá com problema? Todo mundo me escuta. Lidiana, tenta sair e entrar de novo. Deixa eu mandar mensagem, né? Que se ela não tá me escutando, não adianta eu falar. Tá. Qualquer coisa eu ligo pra ela aqui. Então, assim, a gente, né? A nossa ideia inicial era fazer algo em torno de uma ou uma hora e meia, né? A gente acabou passando bastante do nosso tempo. E isso, eu acho que... Enfim, eu tiro uma experiência bastante boa, né? Tava eu e a Lidiana conversando hoje cedo, os dois suando de nervoso, né? Como é que ia ser se os alunos iam entrar na sala, se eles iam participar, né? Se iam estar todo mundo ali. A gente tava igual a vocês quando vai apresentar seminário nas nossas aulas, né? Nervoso, a mão começa a suar, né? Você já começa a ter batedeira. Mas a nossa intenção aqui, né? Foi tentar trazer pra vocês a importância de todo mundo estudar essas partes básicas, né? Que a gente nunca vê a importância disso. Só vai ver lá na frente quando eu tô lá na clínica e a pessoa me pergunta assim, E agora? Imobilizei o osso. O que vai acontecer aqui? Aí eu fico com aquela cara de tacho, né? É mais ou menos isso que acontece. Então, assim, e a gente tentou fazer também, né? O máximo pra que todos os alunos, desde o primeiro período até o quinto período, né? Que é o período que a gente tem atualmente, pudessem aproveitar, né? Essa discussão, né? Desde... Sem áudio, Lidiana. Eu vou ligar pra você. Você não tá no mute aí, não, minha filha? Deixa eu ver se eu ligo pra Lidiana aqui. Qualquer coisa eu vou falando com ela e a gente dá um jeito. Espera só um pouquinho, gente. Lidiana, eu vou ficar com você ligada aqui no telefone pra você me escutar, tá? Já que você não tá escutando, é uma forma alternativa. Nossa, obrigada. Aí você pode falar direto pelo áudio do Blackboard que te escutando eu tô. Fala alguma coisa aí. Você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Eu vou deixar o meu celular só aqui pra captar o meu áudio e a gente conversa aqui pelo Blackboard. A gente faz as gambiarras da vida, tá certo, né? Tá certo. Então, o que eu tava falando pros meninos aqui, Lidiana, é o seguinte, que a gente tinha preparado alguma coisa um pouco mais curta, né? Mas a gente acabou extrapolando, eu acho que foi ótimo no final das contas, né? E assim, eu espero que tenha sido proveitoso pra eles também. Porque a ideia é que seja proveitoso não só pro aluno que tá no quinto período, que já tá vendo semiologia, que já tá vendo farmacologia, né? Mas pra que os alunos também, desde lá do primeiro período, que tão vendo ainda anatomia, histologia, deem valor pra isso que vocês estão estudando, né? Porque isso vai fazer falta lá na frente, né? É uma coisa que eu tô dando, eu dou fisiologia, pra quem não tem aula comigo, né? Eu dou fisiologia, entre várias outras coisas lá pra frente. E uma coisa que, às vezes, a gente tem muita dificuldade, né? Eu, como professor, é de chegar lá na fisiologia e eu ter que voltar a explicar toda a anatomia, toda a histologia, tudo que vocês já viram pra frente, pra trás, né? Na verdade. Então, assim, a gente tentou fazer, né? Abordar a parte clínica, a parte semiológica, a parte anatômica, a parte fisiológica e um pouquinho da parte histológica. Eu acho que essa é a intenção de todos esses casos, é tentar fazer com que vocês consigam juntar, né? Todas essas partes aí que vocês estudam separadinho, compartimentado durante a disciplina e consigam colocar isso lá na hora que vocês forem trabalhar, com clínica, com cirurgia, ou com qualquer que seja, né? O que vocês forem trabalhar, tá bom? Eu agradeço os 120 e poucos participantes que a gente teve, né? E vou deixar a Lidiana falar aí, né? Se despedir de vocês. Agradeço imensamente e obrigado, Lidiana, por ter dado a oportunidade de participar aí com você, tá? Gente, eu queria agradecer a oportunidade, mas você estava conversando com o professor Ronaldo quando a gente estava terminando de montar aqui a apresentação e falei pra ele, eu falei, nossa, Ronaldo, eu espero, assim, que eles estejam tão entusiasmados quanto nós ficamos com essa oportunidade de trabalhar com caso clínico, né? É um momento que a gente consegue, assim, realmente, né, dar sentido pras disciplinas que a gente tem feito, né? Principalmente pra essa parte que é o início, né? Que é o básico, que é igual o professor Ronaldo colocou aqui pra vocês. Às vezes a gente tá recebendo tanta informação que a gente fica sem saber pra que que eu vou usar isso? Pra que que eu tenho que estudar, né? Então, quando a gente traz um caso clínico de uma fratura, né? Uma coisa que acontece, assim, diariamente, a gente começa a dar valor como é importante saber de anatomia, como é importante conhecer histologia, saber da imuno, né? A imuno faz parte aí do processo de regeneração tessidual. É extremamente importante conhecer histologia, fisiologia, como as coisas funcionam no organismo, né? Então, assim, eu vou ser muito sincera com vocês, como eu fui mais cedo com o Ronaldo. Estava com uma expectativa muito grande, né, em relação ao dia de hoje. E eu fiquei muito feliz, assim, porque pelo menos as minhas expectativas, elas foram mais que superadas, né? Então, eu espero que vocês tenham compartilhado dessa mesma experiência agradável que eu compartilhei hoje com vocês e com o professor Ronaldo, tá? Então, assim, eu estou muito satisfeita, eu fiquei muito feliz. E eu conto aqui, né, da mesma forma como a Cíntia colocou aqui pra gente, né? Que a gente tem a oportunidade de sentar e conversar sobre casos clínicos de cachorro, de gato, de vaca, né? De boi, pra que a gente consiga aí cada vez mais estar, né, fazendo essa interligação entre esse momento, né, que a gente tá dentro de matérias básicas, começando as matérias profissionalizantes, pra que vocês tenham, então, aí, né, um raciocínio, né, pra seguir da parte de clínica. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês terem se inscritos, por vocês terem participados, né? Obrigada, Ronaldo. E eu vou deixar o Ronaldo terminar, porque eu vou dar aula, tá? A voz, Lidiana. Gente, obrigada, fica com Deus. Agradeço muito a oportunidade, tá? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo. Vou desligar, gente. Tchau, tchau. Pessoal, pessoal, só reforçando, né, eu queria falar isso enquanto a Lidiana ainda tava aí na linha, né, mas, assim, esse caso é um caso que a Lidiana já tinha os dados, né, ela já tinha as imagens, então, ela sugeriu que fosse de equínos, né, não é... A gente sabe que aqui tem uma galera que gosta de grandes animais, tem uma galera que gosta de pequenos animais, né, um vai pra cirurgia, outro vai pra clínica, outro vai sei lá pra onde, né? Então, a ideia, né, desse tipo de discussão é justamente a gente conseguir variar bastante o que a gente tem aí em questão de temas, né, então, esse foi o nosso primeiro. A gente não sabia como ia ser, a gente não sabia se o portal ia suportar, a gente não sabia se os alunos iam se adequar, se iam comprar a nossa briga, né, a gente não sabia de nada. Então, esse foi o nosso primeiro, né? Se eu não me engano, o próximo que a gente vai ter, né, isso vai ser divulgado depois, mas será feito pela professora Claudiane e o professor Danilo, né, e a gente vai tendo esse revezamento, porque eu tenho mais essa parte, eu tenho mais essa vivência com essa parte mais teórica básica, né, a Lidiana tem uma parte, uma vivência mais na clínica, de pequenos e de grandes, né, o Danilo, ele tem a formação na área de patologia, então, a gente vai mesclando, né, revezando entre os professores, de modo que não fique pesado para ninguém, né, porque vocês, vocês, quem tem aula comigo, né, eu já falei isso algumas vezes, né, a gente está todo mundo muito sobrecarregado, né, vocês estão, mas a gente está, para que vocês fiquem sobrecarregados, a gente se sobrecarrega muito mais, né, então, a gente está trabalhando muito, muito, muito mais do que o normal, certo, então, para não sobrecarregar nenhum professor, e para que a gente consiga abordar temas diferentes, né, e de pontos de vista diferentes, que também é importante, esse foi só o primeiro de, se Deus quiser, vários outros que a gente vai fazer ainda, né, isso já era coisa que a gente estava de ideia de fazer presencialmente, e a gente sentiu vontade de fazer isso, dessa forma mesmo, à distância, tá, então, vai ter rotação aí nos casos clínicos, né, uma hora vai ser de gato, outra hora vai ser de cachorro, outra hora vai ser de vaca, né, outra hora vai ser de qualquer outra coisa, justamente porque a ideia é a gente trazer pontos de vista diferentes, de situações diferentes, de espécies animais diferentes, tá bom? Então, assim, eu deixo aqui o meu convite para os próximos, né, provavelmente eu não estarei no próximo caso, nem a professora Lidiana, mas deixa aí o nosso, além do nosso muito obrigado, né, o nosso convite para que vocês participem dos próximos, tá, participem, estejam atentos ao processo de inscrição, né, porque, assim, todo mundo pode participar, eu acho que o próximo a gente vai até abrir para pessoas fora da nossa instituição, né, mas tendo link, qualquer um consegue assistir. O importante do processo de inscrição é justamente que vocês consigam aproveitar esse momento, não só para o aprendizado, né, que para mim já bastaria, não precisaria nem ter certificado, né, mas vocês também precisam ter aquela, cumprir aquela carga extracurricular lá de atividades, né, então, sempre vai ser aberto, e é óbvio, não vai ficar aberto até a hora da nossa sessão, né, vai se fechar com algum tempo de antecedência, então é importante que o professor Hugo mandou lá para vocês nos grupos de WhatsApp, que está aberta a inscrição, corram e façam, não tem limitação de vagas, né, o portal consegue suportar bastante gente, mas eu só peço que vocês fiquem atentos, né, porque aí vocês participam e ganham também um... e ganham também um certificado, né, para contar como horas extracurricular, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, um bom final de semana para vocês. Pessoal, muitíssimo obrigado, um bom final de semana para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco Um, dois, três.